Bom dia Algumas pessoas me conhecem Algumas não Meu nome é Wilson Cardoso Moro em Caraguatatuba Litoral de São Paulo Entre Ubatuba, São Sebastião E Ilha Bela 53 anos moro em Caraguá Que Deus abençoe Cada um de vocês escrito Que Deus abençoe a casa O lar, a família Para que cada dia possa ser melhor Que o outro E já eu agradeço A presença de todos vocês Que Deus abençoe grandemente Bora piscaria Vou jogar uma ração aqui Fizou a massinha Começa a servar aqui Um pouco de ração Já já a gente volta Numa vara vou usar Uma linha 025 Da Camu XT Otoni A linha 025 Boa pra caramba Vou usar minhoca numa E na outra Na outra vou usar um pedaço de alho Esse dia vi um amigo pescando Com alho Vou fazer o teste Para a gente ver Se é verdade mesmo Ou não Piscado Bora lá Beleza Mano de chorão Tomar um cuidado Para tirar esse cara Aqui Senão já viu Estou usando o sol 12 A primeira Aí pessoal Primeira Tchau Está solto, a gente vai colocar no saco aqui, depois a gente, depois a gente solta ela. Mais uma dia. Aí, soltou o cara. E aí, soltou o cara. E aí, soltou o cara. E aí. E aí, soltou o cara. E aí, soltou o cara. E aí, soltou o cara. Grande o jundiarra. E aí, soltou o cara. 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 Aqui era 6 horas da manhã. Agora já são quase 10 horas. Vamos soltar o bicho. Vamos embora. Pessoal, é isso aí. Finalizando mais um vídeo. Pescaria hoje não foi tão boa. Peguei um bagre, trismandi e essa tilápia. Quero agradecer a todos. Essa semana eu volto aqui de novo para pescar. E vamos ver se pega alguma coisa. Deus abençoe cada um. Forte abraço. Paz no coração de todos. Tenha um ótimo dia. Bom dia. Até mais. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa o joinha, aquele like. Para fortalecer o canal. Obrigadão. Até mais. Fui. Tchau, tchau.